Tá vendo, tá vendo. Acertei. Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. Estamos aqui segunda-feira, começando com PUBG Lite. Da nossa parte da tarde ali, vai ter semana toda de vídeo nesse horário também. Então fica esperto aí, se amanhã também tem mais vídeos, só que é de outro jogo, jogo diferente. Estamos jogando aqui com o Lanzini, a gente vai jogar um PUBG que lançou, PUBG Lite, tá levinho, tá de graça se quiser jogar. Então tranquilamente, é só jogar e apertar uma pronta aqui, que a gente vai procurar uma partidinha. Se não for pra ficar aí primeiro, nem joga. É isso aí, né tio. Comprou a camisa? Comprei. Porque esse personagem aí tá... talvez cheguei, né? É, mas o personagem, enfim, olha as ideias. Os caras já olham com medo pra mim, né, ó. Os caras não tem recoil, parece. Tá, vamo lá, hein. E aí, vamo cair. Ai, cara, nem cai, nem sai do avião que vocês vão morrer, mano. Fica chio aí. Entendeu? Vamos cair no Boticão Atlântico, a porrada com o Fono, ou quer que caia mais cedo? Certeza? Você quer cair lá? Ficçado, no Paradis ali, ó. Onde que é o Paradis? Aqui não, lá, não. Acho que é melhor a gente cair aqui, ó. Em KO. Tá bom, claro. E se ficar de KO. Só pra falar que nós vamos ganhar, hein. Fica chio aí, fala o... Fui, fui. Fulei também. Dá pra cheirar. Ali tem loot bom? Ah, deve ter, mano. Caô. Caô. Ah, tem várias casas aqui, impossível. Ela tem uma lootzinha. Ah, só eu já caí frio. Eu só lembro... Eu acho que tem uma missão pra cair aqui em KO, mano. É, só lembrei pra cair das fontes ali, ó. Tá, eu já vou cair na sua casinha aqui, já. Peraí aqui pra frente aqui. Não vi ninguém... Nada aí. Não, sempre tem. Cuidado. É. Já achou um Colete 3, já gostei. Gostei se eu tô aqui só de analgésico. Assim que é bom. Nossa, achei uma car. Eu ganhei o jogo, já. Só de um capacete agora. Essa água tá fazendo um barulho, mano. Tem alguém nadando. O cabelão aqui vai virar um capacete. Ah, e tem uma carro aqui também, ó. Peguei um. Só falta... Faltar mira pra gente. É. Meu Deus, quero um Kappa. Peguei um agora. É o que tem. Aí, achei Kappa 2. Mochila level 2. Ó, você tá aí. Só não quero cair na água. Não molhar minha roupa. Pô, minha mochila já tá quase cheia. Eu não tenho nada, mano. Aí, achei... Ah, achei uma... 3x aqui. E uma holográfica. Tá bom, mano. Essas casinhas aqui já luteou. Cala de acalto, tolinha. Tô tranquilasso. Essas casinhas aqui da beira, você já luteou, né? Já, já. Acho que essa aqui a gente ganha, hein. A anterior foi só pra dar aquela aquecida. Foi. Achei em 3 carregadores tendidos um perto do outro. Eu tô com um aqui também. Deixa eu cair. Ó, tem bala de 5-6 aqui também. Vamos usar. Só a K. Eu tô de SCAR. E... CAR. Precisava de um capacete 2, pelo menos. Que um tá no cadáver. Ó, onde eu tô aqui? Tem bala de M-16 aqui. 5-6-6. 5-6-6. Esse... Esse avião vai dropar onde, sapou? A gente ia muito dropar aqui, hein. Não dropar nada, hein. Nunca... Consegui... O avião nunca dropou. Eu tô tranquilo já, hein. Ah, se eu conseguir um capa 2, já tá tranquilo. O 1 não tanca nada, velho. Nossa, eu acho que o kit... Kit primeiro socorra. A mochila tá cheia só disso. Kit é bom, kit é bom. Sim. Eu preciso de... Energetico, porque eu tô em falta. Ai, achei capa 2. Minha carta tá full já, mano. Carna, Luskar. Bora? Vamos, mãe. Nossa, que susto que eu tomei com esses baniquinhos. Vambora, quer ir pra onde? Eu marquei ele no meio. Mano, vai correr pra caramba. Pertinho, velho. É, pertinho, né. Vamos lá, então. Vambora, vambora. Tá bem armado, mano. Bem armado, dá pra vencer essa agora, hein. Dá, tranquilo. Assim vai fechar mais ou menos pra lá. Vai fechar mais ou menos pra lá, não se marcou. O que é? Achei alguém? Não achei que era, mas é uma geladeira. Uma televisão que deu reflexo. Alguém passou por aqui já, hein. Tá toda aberta. Sim. Tem, tem susto lá pra frente lá, mano. Opa. Olha lá, o tiro pro meio esquerdo, na direita aqui, ó. Aham. Vai, drop. Cai, porra. Nossa, eu drope lá no 155. Uhum. Caralho, não acham a alma, bicho. Cadê esses, seus porra? Pra cá, tem gente, ó. Pra cá. Eles estavam trocando tiro aqui. Vamos lá, mais kit médico. Vou guardar o Jéssica ali, se quiser. Eu tô lotado já. Ó, tem um cara aqui nessa casa à frente. Chegando. Ah, porque aqui é o paradiso. Olha lá a janela. Deixa eu ver. Tem três lá. Tem três na casa. Três? É. Ah, tá aí, eu vi. Passou um aqui. Tô vendo. Paralho, estão indo e voltando. Não para. Ali, ali, ali. Sai um. Caralho, não vai pegar nada. Tô vendo. Nossa. Que susto. Atalha da casa. Vamos fechando, vamos fechando. Bem avançando, isso. Olha lá, ele é lá, olha lá. Ele viu o Jéssica ali, viu? Cuidado aí. Sim, sim. Vai carregar. Atalha da casa. Deu bem. Calma, 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 calma. Tem mais um aí. Tem um. Recorre, recorre. Não tem cara nesse estilo. Não, tem mais gente, mano. Aí, na rua. Ih, o cara tá falando no microfone aqui, ó. Tá dentro da casa. Tem um aí na rua, cuidado. Nossa, essa arma aqui tá uma ótima. Vou segurar. Vou tirar essa mira aqui. Foda-se. Batei mais um. Olha, no meio da rua. No meio da rua tem um. Tô me irritando. Chora, não. Tá entrando, tá entrando. Desculpa, ele também. Boa, boa, boa. Bora. Chora não, não chora não. Não chora. Chora não, chora não. Pô, os caras, ele tava tudo em três aqui, ó. Ah, meu. Tinha na casa aí, ó. Dentro da casa, dentro da casa aí, ó. Dentro da casa, na esquerda, na esquerda aí, ó. Tem M24 aqui. Vamos. Aí dentro. Aí dentro da casa aí, mano. Aí, ó. Aí, aí. Boa. Não adianta não. Não adianta não. Não adianta não. Ô, estamos de novo aí, mãe. Caralho. Peguei essa arma aqui, ficou ruim com a outra mira, mano. Não consigo dar um tiro. Os caras aqui, no negócio de três, ele me matou, não. É, aqui também tem... É, tá aí mesmo. Tem SKS também, não sei se você gosta. O que que morreu agora também? Não, moleque, não tem nada. Tem mochila três aqui, ó. Tem três que te... Eu quero um AK, velho. AK ou K? AK. Quem tá aqui fora? Tem mochila três ali, ó. Chega a mochila três aqui, ó. Tem ninguém aqui fora, não. Pô, te roubamos um squad, mano. Você derrubou três aí. Tá bom. Ainda bem que eu fiquei lá de fora, que eu consegui ficar vendo os caras chegarem. E o banco tá assustando também, o cara foi no microfone lá. Tá dentro da casa, dentro da casa. Então eu imaginei que o cara já tava fora. Tem 18 vivos. Bora. Bom, essas casas... Minha AK tá sem mira. Eu não achei uma mira. Você quer que mira? Mira holográfica, ou... Então, aqui tem, nessa casinha, que nós matamos os caras aqui, ó. Tem um aí? Tem, pô. GM24. E eu tô sem smoke também. GM24 é melhor que a AK. Ó, lá pra frente. Tá vendo, tá vendo. Aonde? A AK vem? Já caiu, já. Eu não vi. Aqui, nossa frente, nossa frente, nossa frente. Dois, dois, nossa frente. Eu não vi. Tem mais um, mais um, mais um, mais um. Nossa frente. Derrubou. Derrubou. Boa. Derrubou, derrubou. Calma, vem pra cá. Calma, os caras estão todos aqui. Já, isso, já finalizo. Finalizo. Opa. Costinha, vai. Deixa eu te pegar lá. Deixa eu te pegar lá. Deixa eu te pegar rápido. Deixa eles trocar tiro pra lá. Aí, tá aqui, tá aqui. Boa, Torre. Calma aí, calma aí. Segura. Sim, se dá, ainda dá tempo. Tinha um ali pra baixo, caído também. Acho que dá pra mim rir lá agora. Acho que tá vendo, acho que tá vendo. Sim, eu tô olhando pra direita aqui. Calma aí. Nossa, o cara está aqui. Já usa... Já usa uma parada logo. Vai, 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 vai. Usa, usa. Tô usando. Vai que tem cara aqui dentro. Olha ele ali, ó. Ai. Atrás da árvore ali, atrás da árvore. Porra. Tem, vem, vem. Boa. Me levanta o gás tá vivo. Tem que me rilar rápido. Meu Deus do céu, vai dar tempo. Vai, vai. Deixa esses caras... Tem outro ali, ó. Tá rilando ele. Não, ainda não. Ainda não. Tá, tá. Tá rilando ele, tá rilando ele. Vai, 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 vai. Usa aí. Cadê? Tá ali, né? Tá aí. Aqui. Ah, nossa frente. Nossa. Tenta pegar, tenta pegar. Boa, boa. Nossa. Fica parado, tá parado. Dá, dá, dá. Acho que dá, acho que dá. Eu vou usar uma bandagem e depois eu uso uma coisa. Também vou usar bandagem. Um energetic que corre muito. Deixa esses caras pra lá. Vai, 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 vai. Isso, 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 isso. Só vamos. Energetiquezinho. E vão meter o pé daqui. Ó, reto, vai reto aqui. Vamos reto aqui. Sim, sim. Nossa, o gás tá batendo lá. Vamos rápido, vamos rápido. Já bateu, né, tio? Vamos logo. Já. Vamos sair da E6. Dá pra sair, dá pra sair. Usa alguma coisa aí. Sim, eu tô usando. Fica usar aqui o pitman. Não vai assistir aqui pra frente. Preciso me ir lá mais. Pronto. Já saiu da E6? Tô quase. Nossa. Sai, hein? Tô aqui pra cima de mim. Ai, caralho. Deixa eu sair da E6, que o mosquito acabou. Tá, saí. Nossa, eu quase fui de base. Sai da E6, eu vou deitar e me rilar aqui. Ah, pode rilar, pode rilar. Depois a gente continua, caralho. Eu tô sem capa. É, eu tô sem capa e sem colete. Nossa, sem... Tá aqui na minha frente. Tá, vamos focar aqui. Se rila ao máximo, primeiro. Ah, aceita a dor de novo, mano. Nossa, eu consegui. Me rilar. Hum, esse aqui tá doendo. Cuidado, hein. Só o porte. Sim, tô correndo. Deixa esses caras trocadinhos pra lá. Deixa eles, deixa eles. Caralho, essa tá apertada, hein. E anda dentro da casa. Tipo assim, meu capacete, meu colete já... Tem caralho na frente. Trai da pedra, trai da pedra. Olha, trai da pedra aqui da direita. Trai da pedra, porra. Sabia que ele ia levantar assim, não. Ele tá aqui ainda aí, ó. Trai do mato. Vai, pode ir, pode ir. Aí. Boa, me rila aqui, me rila aqui. Finaliza ele e me rila. Boa. Cai só a capa dele. Cadê, cadê, rápido. Ai, ai. Tá ruim, meu Deus. Vou ver. Não, eu vou morrer, eu vou morrer. Não vai dar. O cara é a minha frente aqui, ó. Demorou. É, não, desce. Tem um na sua esquerda também. Sua esquerda, não é só as costas aí, é só as costas. Tá aqui atrás, tá aqui atrás, tá aqui atrás. Aí, aí, ele foi a frente. Nossa, curtou muito. Boa, boa, boa. Salva aqui dois, salva aqui dois. Caralho. Que merda, velho. Nossa, conseguiu levar seis, velho. Ah, se eu só tivesse com vida, mano. Tá bom, essa aí foi top. Sim. Quatro, seis. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado da partida aí. Foi top. Não ganhamos, mas ficamos ali em quarta. Deu pra derrubar mais um monte de cara ali. No finalzinho. Quase que eu levei o cara, mas o cara chegou muito perto. Eu não vi. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto